Vamos falar desse Flamengo agora. O torcedor vai se apegar a essa ilha do Urubu, hein? Terceiro jogo, terceira vitória, 2x0 na Ponte Preta, 5x1 na Chapecoense e agora 2x0 no Santos. Um jogo importantíssimo para abrir uma vantagem que entre duas equipes e equipes paradas faz diferença, né, Ricardo? Muito, muito. E você viu o que o Levi falou. Eu vou ter que sair, eu preciso de gol. E aí vai dar o contra-ataque, né? O Santos na Vila sabe fazer o que o Flamengo tem feito aí na ilha, que é ser ofensivo, que é amassar o adversário, intimidar, inclusive. O Berrio subiu demais. Exatamente. O Berrio jogou bem hoje. Para mim, a melhor partida do Berrio com a camisa do Flamengo. Finalizou, foi o jogador que mais finalizou. Olha quantas vezes ele vai aparecer dentro da área para tentar a finalização. Deu muita opção, tanto que uma das perguntas na entrevista coletiva do Levi foi o trabalho que o Berrio deu pelo lado direito. Exatamente, Roger. E se você vê nessa jogada, né, uma bela jogada que ele entra em Diagonal, ele faz muito pouco isso, normalmente nos jogos do Flamengo. Então, isso é questão de entrosamento, de tempo, de paciência, né? Ele é um jogador de velocidade. E isso é o forte dele. Buscar essas bolas nas costas dos zagueiros e dos laterais. E você vê que ele aí entra muito bem, quase que bate. Um belo gol. E o Guerreiro, que está jogando fora da área, não só finalizando com esse passe, o primeiro gol do Flamengo... É aquilo que o Ricardo falou, Tiago. Você, com a inteligência que tem o central-valido do Flamengo, você tem que ter meias ou jogadores pelos lados que consigam enxergar o espaço que ele dá. Porque ele, além de dar o espaço, ele consegue fazer o jogador da penetração jogar. E se conseguir isso, vão fazer muitos gols. Porque ele é inteligentíssimo, ele segura bem a bola, ele aguenta, ele tem uma visão ótima do campo, do jogo. É um jogadorasso, o Guerreiro. Então, muitas vezes se fala, ele mesmo falou, eu não quero... Estamos falando em artilheiro, eu não penso, não. Eu penso sempre que o Flamengo ganhe, que eu possa jogar bem, meus companheiros possam fazer gols. Então, é fundamental. O Guerreiro realmente é um jogadorasso. O Berril quase fez um golaço aí. Acho que mesma linha, né? Essa jogada aí, né? E o Guerreiro não participa do lance, né? O Guerreiro que está um pouco mais à frente não participa do lance. A bola sobra para o Berril. E o Vanderlei? O Vanderlei é cracassi, né? Ele fez, mesmo sofrendo dois gols, ele fez umas três belíssimas defesas. Essa é uma delas. Aí, ó. Mais uma finalização do Berril. Agora, a gente tem que falar um pouquinho do Santos também. Segunda derrota do Santos consecutiva, né? Perdeu para o esporte dentro de casa. Você estava falando que o Santos joga muito bem na Vila Belmiro, mas perdeu para o esporte. Mas perde pouco, né, Roger? Mas perde pouco, né, Roger? Esse ano está menos eficiente do que em anos anteriores. Mas ainda é um time muito forte. Principalmente, né? Jogou com o Donizete e o Renato, né, no meio campo. É um meio campo mais pesado. Tem muita qualidade o Renato, mas não tem a participação mais efetiva, né? Com mais dinâmica do Thiago Maia. O Donizete é um jogador mais fixo, né? Mais de cobertura. De novo, o Guerreiro faz uma grande jogada, um drible bonito. E aí, como ele ficou, viu que não tinha mais espaço, conseguiu servir o Kueger, que acertou esse chute muito feliz. Nem o Vanderlei. Se tivesse o Royer junto, também não pegava. E, Roger, e tem uma...